Eu acho que é sim um bom modelo de negócio, eu não vou ficar aqui incriminando ninguém não, que roda aposta e etc, cada um sabe o que faz aí, se vira, mas tratando sobre o modelo de negócio, cara, dá muito dinheiro, isso é nítio, mas, como eu disse, não quero incriminar ninguém, não quero botar o dedo na casa de ninguém, mas tem os seus poréns.